Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como está sendo a minha rotina de academia como eu estou me sentindo, o que mudou, o que não mudou como está sendo, se eu estou gostando ou se eu não estou gostando Bem, quem acompanha a gente lá no blog viu que eu fiz um post sobre o meu primeiro dia de academia que foi na quarta-feira retrasada e gente, foi muito doloroso sim, mas foi muito gostoso também No primeiro dia eu fiz de manhã porque eu achei que fosse ser melhor fazer de manhã Só que, o que eu descobri, indo, na prática Como vocês sabem, eu tenho a minha... Como vocês sabem, a minha pressão tem tendência a baixar E aí eu indo de manhã, eu só tomei o café da manhã ele ainda não fez a digestão direito eu passei desde a hora que eu jantei até a hora que eu tomei o café de barriga vazia que foram geralmente umas 9, 10 horas e aí não é muito bacana Mas, aí, a partir do segundo dia de academia eu comecei à noite Então eu saio do trabalho, vou direto para a academia e eu percebi que isso é o melhor para o meu corpo Meu corpo responde melhor, eu consigo fazer melhores exercícios e eu me sinto melhor Então, é nesse horário que eu vou começar Que eu vou começar não, né? É esse horário que eu já comecei a fazer e que eu vou continuar Lá na Y2, aliás, para quem é daqui de São José dos Campos A Y2 fica lá na Avenida Guadalupe, no Jardim América Eles estão com preços promocionais com descontos maravilhosos para todas as modalidades para as leitoras lindas do blog Então é só ir lá Na nossa fanpage tem todos os valores É só ir lá na academia, falar que é leitora do blog e fechar o seu pacote que está valendo muito a pena mesmo Como eu já tinha contado lá no post do Primeiro Dia Academia Eu fiquei apaixonada pela academia Vocês sabem, quatro anos atrás, né? Eu fiz academia em outro lugar E eu gostava, só que eu descobri com a Y2 que eu posso gostar muito mais Tanto que semana passada eu fui na academia segunda, terça, quinta e sexta Na quarta-feira eu não consegui E eu senti falta, eu senti saudade Eu queria fazer musculação, eu queria estar lá Eu queria fazer meus 10 minutos na esteira quando eu chego na academia, sabe? Eu queria fazer isso Eu senti muita falta E eu não sabia que eu gostava tanto assim de fazer musculação E eu acho que o ambiente da academia Eu acho não, né? Tenho certeza que o ambiente da academia também ajuda Porque lá não é aquela academia tipo Que ai, cada um cuida de si Ninguém fala com ninguém Fica lá o fortão na frente do espelho fazendo arrrr pra levantar peso Lá não tem nada disso É uma academia mega família Tem senhoras, senhores Tem gente mais novinha Tem jovem, tem de tudo E é um ambiente muito legal Todo mundo se cumprimenta Todo mundo fala com todo mundo Todo mundo é muito educado Os professores são muito atenciosos e simpáticos Muito mesmo Eu conheci 3 professores de lá E assim, eu estou apaixonada por todos eles É a atenção que eles dão E não é só pra mim Antes que vocês falem Ah, é só pra você que você é do blog Não, é atenção com todo mundo Eu percebo isso com todo mundo Isso é muito gostoso Porque você acaba indo na academia Se sentindo em casa Você não fica com vergonha Você não fica constrangida Você não fica Ai, tipo Não quero ir lá Ou ai, não quero fazer exercício Ou ai, o professor... Não, é todo mundo tranquilo Todo mundo simpático Todo mundo Gente do bem Tenho certeza que todo mundo Pra fazer academia lá Vai gostar muito Agora sobre as dores Passar 4 anos parada Não são 4 dias Não são 4 meses São 4 anos E eu não fazia nem caminhada Eu não fazia absolutamente Nenhuma atividade física Durante esses 4 anos Então eu estou penando muito Eu estou ralando demais Pra conseguir voltar ao corpo Sabe? É o que ele estava acostumado De fazer academia E está sendo bem difícil Vocês sabem que o meu joelho Não é muito bom Eu nunca consegui descobrir porquê Então eu tenho que fazer Um certo fortalecimento Com o joelho Porque tem exercício Que eu não consigo fazer Tipo, exercício que exige muito Do joelho Eu não consigo fazer ainda Então eu tenho que ir Um pouco mais devagar A minha série Ela é como se fosse em circuito Então eu não paro Eu não tenho descanso Não tenho descanso Um exemplo Eu vou lá Faço 15 repetições Na cadeira extensora 1 minuto no elíptico 15 repetições Na cadeira extensora 1 minuto no elíptico No elíptico 15 repetições Na cadeira extensora 15 minutos 1 minuto no elíptico Isso sim Seguido Acabou Já tem outra repetição Sempre pelo menos Duas coisas pra eu fazer Acabar uma faz uma Acabar uma faz outra Acabar uma faz outra Isso eu acho que ajuda muito Pra perder Mais caloria Pra acelerar mais o corpo E apesar de ser bem cansativo É ótimo Porque parece que dá mais energia Eu saio da academia Tipo Eu saio da academia Me senti na dona do mundo Você sai com muita energia Isso é muito gostoso E eu acho que isso é que me fez Mais sentir falta No dia que eu tive que faltar Tem exercícios que eu ainda Não consigo fazer direito Tem a quantidade de repetições Que às vezes chega na terceira repetição Eu não consigo fazer a quantidade Mas isso é o meu corpo se acostumando Por exemplo Nos dois primeiros dias Que eu fui na academia Eu não conseguia Fazer nem 30 segundos No elíptico Porque meu joelho doía Minha perna doía Eu não conseguia Tipo Era uma dor insuportável E a partir do terceiro dia Eu já comecei a fazer um minuto Hoje eu faço um minuto Tipo Não Sossegada Porque né Ainda é um elíptico Mas eu faço um minuto tranquilo Assim Eu consigo fazer Do jeito que tem que se fazer E pronto Acabou E é muito gostoso Você ir vendo essas Pequenas evoluções Sabe Quem faz academia Sabe como é isso É um sentimento Muito gostoso E pra quem tiver interesse Em fazer a aula No mesmo lugar Que eu estou fazendo Lá eles tem jiu-jitsu Eles tem muay thai Eles tem zumba Eles tem circuito funcional É uma grade de aulas Bem completas Tem no site Da Y2 Eu vou deixar todas as informações Do box de informações E lembrando Que tem desconto Para todas as leitoras Do blog Quem tiver interesse Tem que falar Da Y2 É só ir lá Ou dar uma ligadinha Ou falar com eles Também Pela fanpage E é isso Gente Eu vou atualizando vocês Conforme for mudando Minha série Essa semana Já deve ter mudado E conforme eu for sentindo Alguma diferença no corpo Por enquanto Assim no corpo Eu não sinto diferença Nenhuma Mas eu já sinto diferença Na minha disposição Então isso já é muito bacana Conforme for passando o tempo Com certeza Eu vou perceber Uma mudança em tudo E venho aqui Contar tudinho Para vocês Que podem acompanhar tudo Na hashtag Da informa Um beijo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti